Essa famosa palmeira jurema, de qual se extrai dela o palmito, e dos seus frutos se faz o açaí, um refresco maravilhoso, e muito gostoso, e saudável. Palmeira jurema. Oi pessoal do canal Joaquim Trajano, tudo bem com vocês? Maravilha! Pessoal, eu estou aqui na casa da minha amiga, do meu amigo Bedinho, esse moço aí, tem moço que está vendo. Mas, nós estamos aqui, o que eu quero mostrar para você mesmo, é o pé do palmito, para quem não conhece, olha só o pé do palmito. O seu Antônio é uma pessoa maravilhosa, conheci ele, teve o prazer de conhecer, eu trabalho com produtos de limpeza e revenda, vendia para ele, pessoa querida, honesta, e andava sempre rindo. Eu admirava esse homem, uma pessoa do bem mesmo. Essa aqui é a filha dele, a Nina, que a gente chama de Nina, e o Bentinho. E o Bentinho está com problema, está com câncer, já faz as coisas também, é, vai dar uma força, porque qualquer coisa agora está... Então tá, então tá pessoal, esse é o Bentinho, aí tem moço que está vendo, é um cara trabalhador, vive trabalhando. E a Nina, ele pede o palmito. Pessoal, o pé do palmito, para quem conhece, é aquele palmito que vem em conserva, aquele vidrinho de 500 gramas, 500 gramas, de 5 litros, ele é tudo cortadinho. E serve para você pôr na refeição, deixa a sua refeição maravilhosa, e também para fazer aquela salada gostosa. E faz em conserva, coloca-se no vidro, em vinagre, água quente, e ele dura vários tempos naquele vidro. Então, pensou em palmito? É palmito. Real, da natureza, e só traz benefícios para a sua saúde. Palmito, pessoal, para quem faz dieta, ele tem baixa caloria. Ele faz pratos maravilhosos, como prato de carne seca, pastel, salada, guisado. Sacia a fome, para pessoas que têm diabetes, uma maravilha. Olha só, faz uma salada maravilhosa, e o sabor dele, incomparável. Coloque palmito na sua vida, pessoal. Regula a pressão arterial. E o galo cantando. Palmito é maravilhoso para a saúde. Vamos deixar o pé de palmito com vocês. Então, essa é mais uma do canal Joaquim Trajano. A vocês, do fundo do meu coração, muito agradecido. E a vocês todos, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso, e compartilhar. E muito obrigado. Valeu! Então, aqui nós vamos se despedir do Danina, e do meu amigo Ventinho. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Fica com Deus! Valeu! Tchau! Tchau!